Duas garotinhas tiveram de lidar com uma triste situação quando eram ainda muito pequenas. Será que alguém as ajudou? Como a história das duas acabou? Ficou super curioso? Então já deixe o seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo! Na década de 70, uma mulher chamada Marcela, moradora de uma pequena aldeia próxima dos Andes bolivianos, deu à luz a uma bebê. No entanto, a bebê nomeada de Elia não chegou ao mundo tão facilmente. A posição em que a criança foi gerada se tornou um complicador na hora do parto. Foi necessária a realização de uma cesariana, mas não seria algo tão tranquilo, visto que não havia nenhum médico habilitado e nem mesmo instrumentos adequados para realizar tal operação. Então chamaram o feiticeiro da aldeia para ajudar em seu parto. O homem quebrou uma garrafa e fez uma incisão na barriga de Marcela. A mulher urrou de dor e sem escolhas, suportou todo aquele sacrifício para que sua filha nascesse. O feiticeiro costurou a barriga da jovem, mas sem medicamentos ou qualquer hospital, a mulher passou semanas sem conseguir sequer ficar de pé. No entanto, acabou se recuperando. Alguns anos depois, Marcela engravidou novamente e infelizmente o episódio de complicações durante o parto se repetiu. Novamente, chamaram o feiticeiro da aldeia. Mas dessa vez, a garrafa que o homem utilizou não estava devidamente esterilizada, o que acabou acarretando grandes problemas à mulher. O sonho de Marcela de ter uma linda família se esvaiu diante de seus olhos depois de seu segundo parto. Um dia após o nascimento da segunda filha do casal, nomeada de Lucero, a mulher começou a passar muito mal e a sentir dores extremamente fortes. Marcela adoeceu e uma doença muito grave começou a aflendi-la. Seu esposo Maurício, ao ver tantos problemas e responsabilidades ao mesmo tempo, decidiu fugir e abandonar sua família. Marcela ficou arrasada com a falta de apoio do marido e também por ele ter abandonado aqueles que tanto dizia amar. Tristemente, quem sofreria as maiores consequências seriam as pequenas Elia e Lucero. Depois de mais algumas semanas de dor e sofrimento, Marcela em seus últimos minutos de vida, chamou por Elia e entregou a bebê em seus braços. Logo após, pediu para que Elia prestasse muita atenção no que ela diria. Marcela confidenciou a filha que seu falecido avô tinha deixado terras com ouro para ela. E agora, todas as propriedades seriam das meninas, já que ela não tinha muito mais tempo de vida. Elia foi instruída a guardar esse segredo e ela e sua irmã só poderiam usufruir de tudo aquilo quando completassem a maior idade. Antes de dar mais qualquer instrução para sua filha, ou até mesmo por qual adulto procurarem sua falta, Marcela deu seu último suspiro. Elia chorou muito ao lado do corpo de sua mãe, já sem vida, e prometeu que cuidaria muito bem de sua irmã, como se fosse sua própria mãe. A menina, sem alternativas, pegou algumas roupas, a caixinha que sua mãe guardava o pouco dinheiro que tinham e viajou para a cidade grande com o lúcero em seus braços. A menina sentia medo por estar sozinha com sua irmãzinha, mas ao mesmo tempo ficou maravilhada com todas aquelas pessoas e a movimentação de uma cidade grande. Ela andou pelas ruas por um longo tempo até encontrar um cantinho próximo a uma ponte a qual sentiu que estariam seguras. Os dias se passaram e com eles, muitas adversidades. Se a vida na vila já era difícil para ambas, na cidade, as pessoas passavam por elas e fingiam sequer enxergá-las. Um dos piores problemas que enfrentavam era a fome. Marcela fazia o possível para conseguir alguma esmola ou até mesmo um pedaço de pão. A maioria das pessoas não ajudavam, pois acreditavam que os pais das meninas estavam as utilizando para sensibilizar quem passava e, inclusive, ganhavam um bom dinheiro às suas custas. Elia não desmentia qualquer suposição, porque mesmo com pouca idade, sabia o quão importante era que não descobrissem que elas não estavam acompanhadas de adultos. E assim, Elia e sua irmãzinha viveram por cerca de um ano. A mais velha, que era muito astuta, sempre mudava o local da estadia onde ficavam para não atraírem atenção. O que as irmãs não contavam era que, ao mudarem de lugar num certo dia, aconteceria algo que elas jamais imaginariam. Após andarem bastante, Elia decidiu que passariam a noite num beco que nunca haviam estado antes. O que será que aconteceria? Super curioso! Caixinha de surpresas Elia já estava praticamente acostumada a viver do pouco que conseguia na rua. No entanto, mal sabia que a realidade dela e da irmã estavam prestes a mudar. Enquanto Elia estava com um olhar vazio encarando os carros passando, uma idosa se aproximou com um olhar doce, perguntando onde estavam seus pais. Aquela senhora se chamava Laura. Laura era viúva e não teve filhos. Quando viu aquelas duas meninas perto de sua casa, sem quaisquer companhia, seu coração apertou e decidiu ajudar. Elia se sentiu segura de se abrir com a idosa e não demorou para que a senhora se apegasse às meninas e acabasse adotando elas. Mesmo já sendo uma senhora de idade e sem muitas condições financeiras, Laura fez de tudo pelas garotinhas. Assim que chegaram na idade de entrar na escola, a mulher não perdeu tempo e as matriculou para que tivessem a educação necessária. Elia e Lúcero estavam vivendo uma vida relativamente confortável. Afinal, o histórico de ambas não era nada feliz. O que a senhora Laura estava fazendo pelas duas era praticamente um sonho. Bem, um sonho que em breve se tornaria um pesadelo. Certo dia, Elia já com 12 anos de idade e Lúcero com 6 voltavam da escola indo em direção à casa da senhora Laura. Elia notou que haviam muitas pessoas na frente da humilde casa em que moravam. Ela se aproximou de um desconhecido e perguntou o que estava acontecendo. Foi quando ele lhe contou que a dona Laura havia falecido pela manhã. Elia novamente chorou como quando perdeu a sua mãe. Mas dessa vez, nem mesmo pôde se despedir da segunda mãe que a vida lhe deu. Elia sabia que se não fugisse de lá, certamente, a polícia e as pessoas na escola descobririam que elas eram órfãs. E isso não acabaria bem. Afinal, se as irmãs fossem levadas para um orfanato, acabariam sendo separadas para sempre. Elia sentia uma dor no peito só de imaginar se separar de sua irmã mais nova, a qual cuidou desde sempre, fazendo o verdadeiro papel de uma mãe. Elia caminhava por uma rua desconhecida, já sem esperanças. Foi quando uma lembrança lhe atingiu. A garota lembrou do segredo que sua mãe havia lhe contado sobre o ouro. Elia voltou imediatamente para a aldeia, mais especificamente para as terras de seu avô. Elia deixou Lúcero sentado em uma sombra, enquanto escavava com as próprias mãos a terra à procura de ouro. Cerca de duas horas depois, Elia encontrou uma pedra brilhante. Aquela era a chave que precisava para abrir as portas de uma vida melhor, tanto para ela quanto para sua irmãzinha. Mas antes, ela precisava ir até uma loja na cidade, onde comprava e vendia ouro. Elia e Lúcero adormeceram na casa antiga de seu avô para voltar no dia seguinte para a cidade, e enquanto não amanhecia, Elia planejava alguma maneira para que o dono da loja comprasse seu ouro. No dia seguinte, lá estava Elia e Lúcero, à frente do dono da loja, as encarando com uma cara de desconfiança. Quando Elia lhe entregou a pedra de ouro para avaliar, o homem ficou em silêncio a observando por vários minutos. Então Elia iniciou um discurso em tom confiante. Papai está em algum lugar do país nesse momento. Nenhum de seus homens puderam vir, pois estão fazendo alguns serviços. Se puder avaliar logo o valor dessa pedra, o senhor realmente não gostaria de conhecer meu pai. Ele é um homem de pouca paciência, e se souber que não nos atendeu, ele virá aqui, e não sei do que ele é capaz. Então por favor, diga-me logo quanto isso realmente vale. O homem ficou apavorado com o suposto pai das meninas, então disse imediatamente que valia muito dinheiro. Assim, comprou e entregou todo o valor às garotas. Elia decidiu que ficaria com sua irmã na casa de seu falecido avô. Ela economizou a quantidade de dinheiro que tinham recebido na venda do ouro para que conseguissem se sustentar até que ela completasse 18 anos e pudesse finalmente extrair todo o ouro daquelas terras. Ciclo do bem O tempo passou, e assim que Elia finalmente chegou à maior idade, ela investiu em máquinas e funcionários para desbravar as terras. Dentro de poucos meses, Lucero e Elia mudaram completamente de vida. Logo a notícia de duas irmãs com uma verdadeira mina de ouro em mãos se tornou famosa na região, e um canal televisivo ficou louco para entrevistá-las. Mal sabiam elas que alguém em específico as procuraria após seu aparecimento em rede nacional? Sim, super curioso. Obviamente, foi o pai de Elia e Lucero que as procurou após testemunhar algo que nunca imaginou. Ambas as filhas que ele tinha abandonado apareceram na televisão e agora estavam riquíssimas. Ele não entendeu como aquilo pôde ter acontecido, mas nem tinha muito interesse em saber. O que ele queria era reatar a relação de pai e filha. Mas o óbvio aconteceu, as duas rejeitaram qualquer tipo de vínculo com o homem, sabiam que ele estava atrás delas pelo dinheiro. Elia e Lucero reconheceram o quanto sua mãe e Dona Laura lutaram por elas enquanto estavam vivas, e como uma homenagem a essas mulheres que as auxiliaram em suas jornadas. As duas jovens aos finais de semana sempre iam visitar seus túmulos, e o que um dia já foi miséria na vida das irmãs se tornou desfrute. As garotas se tornaram bem-sucedidas, empresárias, e deram a vida a uma instituição para ajudar mulheres órfãs que não têm amparo do governo. Elas têm a oportunidade de dar a essas mulheres uma qualidade de vida melhor. Incrível, não é mesmo? Lucero e Elia poderiam ter deixado a riqueza subir-lhes a cabeça. Mas, diferente disso, elas optaram por ajudar mulheres que muitas vezes já perderam até mesmo a esperança na humanidade. Os nomes nessa história foram alterados para manter privadas as identidades das duas irmãs, mas mesmo não sabendo seus verdadeiros nomes, elas são um exemplo a ser seguido. Quer acompanhar mais uma história super curiosa aqui do canal? Então confira essa em que os ladrões invadiram a cabana do pescador, e quando viram o que tinham dentro, ficaram arrependidos de invadirem. Era tarde demais! Clique e confira!